And the beautiful tonight Muita gente me perguntando se valia a pena rodar nela ou não Muita gente falando alguns mitos aí sobre ela E eu vou tentar sanar todas as dúvidas nesse review Quero agradecer aí ao mano Nerd Safadinho Que foi quem prestou a conta Obrigado mano, tamo junto e é nóis E mano, vamos lá Essa é uma arma branca Ela veio aí pro Crossfire Na atualização Fantasmos vs Mutantes Ela veio aí no mercado negro de ZP Na caixa dourada Que infelizmente é uma caixa sazonal Ou seja, após algum tempo aí Ela vai tá saindo do jogo Então cara, é chance única, aproveita Essa caixa dourada não tem só ela como prêmio Tem a Ghetto Ngan ouro E também a Dual Use ouro E cada caixa dela custa 1300 ZP Pra começar a falar um pouco mais dela aqui Eu já vou soltar o dano dela aí pra vocês verem O Slash dela na cabeça tira 100 No estômago 80 No peito 70 Nos braços 65 Nas pernas 50 E nos pés 50 O Stab dela é 100 em todas as partes do corpo Ou seja, já com esses danos aí eu vou quebrar Tem muita gente Tem muita gente falando que ela era mais forte Do que uma Kukri normal E não é cara O dano dela é característico da maioria das Kukri Ela é o mesmo dano de uma Kukri normal De uma Kukri Labareiras Ela não é nada mais forte Ela é a mesma coisa em dano Não muda em nada A galera também tava falando Que o peso dela era mais leve do que as outras Kukri Ela não é cara É o mesmo peso de todas as Kukri E a distância também A galera tava dizendo que ela pegava Um pouco mais longe do que as outras Kukri Cara, não é Ela também é a mesma distância Então como vocês puderam perceber aí Eu já falei quase todas as informações sobre ela Ela é praticamente uma Kukri normal Com skin de ouro por cima Que cara, por sinal Ficou muito linda Eu achei essa skin aí Uma das mais bonitas do Crossfire Essa arma pra mim é uma das armas mais bonitas do Crossfire Atualmente é a arma branca É pena que ela é sazonal Ou seja, cara Se tu tem vontade de ter essa arma Cuida logo em tentar rodar nela É porque é chance única Mas cara, pode ver a cor do ouro Eu só achei que a cor do ouro ficou um pouco amarela Muito amarelado, tá ligado? Mas os desenhos que tem na parte lateral dela Cara, é fantástico Vocês podem ver Mano, pra mim é uma das mais bonitas Armas brancas da atualidade do Crossfire É, e cara Depois que essa Kukri chegou aí No Crossfire Tinha muita gente me perguntando Se vale a pena rodar ou não E cara, ó Minha opinião é a seguinte Eu acho que não vale Por que, Estroite? Porque tipo Como vocês, como eu já falei A caixa dela A caixa dourada Não vem só ela Vem a Gatlingan ouro E a Dual Use Ouro Ou seja Num tipo Você não vai com a certeza Que se você tirar Você vai tirar ela Tá ligado? Apesar de ser Tipo O cara não ter certeza No mercado negro Mas enfim Você pode tirar a Gatlingan Você pode tirar a Dual Use Ouro Então cara Eu acho que vale muito mais a pena Você juntar um AP Dar uma jogada Juntar um AP Pra você comprar A Broken Kukri Que cara Só diferencia nela No fato do Slash Que é um pouco mais Nerfado Vamos dizer assim E cara Vamos falar a verdade Quando a gente vai jogar de Kukri Geralmente a galera Joga mais no Stab Então O Stab dela Comparado com todas as Kukri do jogo São iguais Todas as Kukri do jogo O Stab são iguais Só muda Algumas Kukri mudam no Slash Como no caso da Broken Kukri Que o Slash dela É um pouco nerfado Eu acho que é também Pelo fato dela ser de AP Mas enfim Essa é a minha opinião Eu acho que não vale a pena Porque são 3 prêmios Em uma caixa A não ser que você Sei lá Que você ganhe ela Claro É uma arma a mais É uma arma bônus E cara Se você ganhar essa arma Tirando o fato Que sua conta vai ficar valorizada Depois que a caixa sair É uma arma sazonal Mas cara Como eu digo Eu vou reforçar aqui novamente Isso é a minha opinião Eu acho que tem outras maneiras De você conseguir Uma arma Com desempenho Muito semelhante a ela Você pode também Tentar tirar a Kukri normal No modo zumbi Que é exatamente a mesma coisa Que no caso Dá um pouco mais de trabalho Do que você Você comprar a Broken Kukri Que é de AP Mas é o que eu digo Cada um tem seu gosto Eu sei que tem muita gente Que vai rodar nessa arma Só por causa da aparência dela Mas enfim Muita gente também Como é Kukri Kukri é uma das armas Que eu posso dizer Uma das armas mais tops Que a galera mais usa no jogo Que mais Satisfeito com ela E a galera sempre pergunta Como é que você recomenda Jogar a Astroide Com Kukri Cara Kukri É como eu já falei Nesse preview Ninguém A maioria da galera Que eu conheço Não joga de Slash Tá ligado Até porque O Slash dela Não é um Slash Tão preciso Quanto um do Machado Que você Um Slash dele Na cabeça Tira 100 E mesmo o cara Tando de capacete Ou não O da Kukri Ela tira 100 Se o cara não tiver de capacete Mas cara Se tiver de capacete Tira 88 Então mano Se hoje em dia No Crossfire Se você for tentar Jogar de Slash De Kukri Você vai praticamente Se lascar Tá ligado Porque é impossível Você matar Então O jeito que eu mais recomendo Você jogar com a Kukri É no caso Com o Stab Porque cara É 100 Em todas as partes Do corpo Ela tem uma distância Muito satisfatória Tá ligado É uma arma Que a galera Que curte Modo Fantasma Gosta muito De jogar Por causa Que ela É como eu digo Pra mim Pra mim Kukri É uma das armas Mais top Do jogo Porque ela É uma arma Multifuncional Você consegue jogar Bem com ela Tanto no Slash Como no Stab Se você for jogar No Slash Com ela Como eu digo Mira sempre Na altura da cabeça Porque ela tem a vantagem De dar 100 Na cabeça Se o cara não tiver de capacete Então cara Pra mim É uma das melhores Armas do jogo Sempre foi Eu acho que sempre Vai ser Mas rapaziada Eu acho que foi isso aí O vídeo review Eu acho um review Um pouco curto Porque cara Não tem muito o que falar Tá ligado É meio que uma Kukri Normal com skin Como eu falei É só com algumas Besteirinhas a mais aí Mas enfim cara Se você gostou Deixar aquele joinha maroto Pra me ajudar E curta minha página No Facebook Tá na descrição Eu posto várias coisas lá Me segue no Twitter Qualquer dúvida Tá aí na descrição Beleza rapaziada Falou Fui E valeu Tchau 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 Tchau